Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho de hoje nos apresenta o início da pregação de Jesus na Galileia. São Marcos, sobrinha que Jesus começou a pregar depois que João Batista foi preso. Apenas quando a voz profética do Batista que anunciou a vinda do reino de Deus e é silenciada por Herodes, que Jesus começa a caminhar pelas ruas de sua terra e trazer a todos, especialmente os pobres, o Evangelho de Deus. O anúncio de Jesus é semelhante ao de João. A diferença é que Jesus já não indica mais outro que há de vir. Jesus é o próprio cumprimento das promessas. É Ele mesmo a boa notícia. Pode acreditar, aceitar e se comunicar com os homens e mulheres de todos os tempos, que também confia a Ele, a sua existência. Jesus Cristo é a palavra viva e eficaz na história. Quem a ouve e segue, entra no reino de Deus. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Porque é Ele que dá o Espírito Santo, a água viva, que sacia o coração inquieto, com fome de vida, amor, liberdade e paz. Cumprimento das promessas, sedentos de Deus. Quantas vezes ouvimos, sentimos o nosso coração sedente. Foi Ele mesmo que se revelou a mulher samaritana e reuniu-se no poço de Jacó e disse, dá-me de beber. Estas palavras de Cristo, dirigidas à mulher samaritana, foi o tema da semana de oração pela unidade dos cristãos que termina hoje. Hoje à noite, com os fiéis da Diocese de Roma e com os representantes das diversas igrejas e comunidades eclesiais que se reunirão na Basílica de São Paulo, fora dos muros, rezaremos intensamente ao Senhor para fortalecer o nosso compromisso com a plena unidade de todos os cristãos. É uma coisa feia para os cristãos ser divididos. Jesus nos quer unidos, um só corpo. Os nossos pecados na história dividiram. E por isso temos de rezar muito, porque é o mesmo Espírito Santo que nos quer unir novamente. Deus, tornando-se homem, saciou a nossa sede, não só com água material, mas, sobretudo, a sede de uma vida plena, uma vida livre da escravidão do mal e da morte. Ao mesmo tempo, por sua encarnação, Deus colocou sua sede no coração do homem. Jesus colocou a sede no coração de um homem, porque ele tem sede de nós. E colocou no coração de Jesus. Então, no coração de Cristo, atende a sede humana e divina de sede. É o desejo da unidade dos seus discípulos, que pertence à sede, achamos altamente expressa em oração ao Pai, antes da paixão, que todos sejam um. Aquilo que queria Jesus, a unidade de todos. O diabo, sabemos, é o pai das divisões. É aquele que sempre divide, que sempre faz guerra e faz tanto mal. E que esta sede de Jesus torne-se cada vez mais a nossa sede. E continuamos a rezar e lutar pela plena unidade dos discípulos de Cristo, na certeza que ele mesmo é com a gente, que nos sustenta com a força do seu Espírito. Para que este objetivo se aproxime e confiemos as nossas orações em intercessão materna da Virgem Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, porque todos vocês possam se unir com uma boa mãe. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutos ventris tui Jesus. Santa Maria, Mãe da Igreja, ora pro nobis precatóricus, nunca et in hora mortis nostre ame. Ece ancila Domini. E at mi secundum verbum tuum. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutos ventris tui Jesus. Santa Maria, Mãe da Igreja, ora pro nobis precatóricus, nunca et in hora mortis nostre ame. E at mi secundum verbum caro factum est. E at mi secundum verbum tuum. Ave Maria, graça plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutos ventris tui Jesus. Santa Maria, Mãe da Igreja, ora pro nobis precatóricus, nunca et in hora mortis nostre ame. Ora pro nobis, Santa de Genitrix, o digne et diciamor promissionibus Christi. Grazie an Tua anquessumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut Ciancele annunciante, Cristi fili tui incarnazionem cognovimus, per passione meius et crucem, a resurrezionis gloriam perducamur. Per un e in Cristo un Domine um Nosso. Amen. Glória a Patria e figlio del Spirito e Santo. Siculterati in principio et nuca et sempre, et in secula seculorum. Amen. Glória a Patria e figlio del Spirito e Santo. Siculterati in principio et nuca et sempre, et in secula seculorum. Amen. Glória a Patria e figlio del Spirito e Santo. Siculterati in principio et nuca et sempre, e em séculas séculas. Amém. Pro fidelibus defuntis, em requim eternam dona eis Domine, e que lux pervetua a luce ateis, requiescant in pace. Amém. Sit nomen Domini benedictum, e se eu sou, e tuus, que eu sei o que eu sei. Aiutem nostrum, e nomine Domini. Que fece o céu e o terra. Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filhos, e Espírito Santo. Amém. Dirijo-me agora aos jovens da Ação Católica de Roma. Saúda. Queridos jovens, também este ano, acompanhado do cardeal, vigário, Monsenhor, Monsueto, vocês vieram numerosos na Caravana da Paz. Obrigado. e incentivo todos vocês a continuarem com a alegria o caminho cristão, levando a todos a paz de Jesus. Agora, vamos ouvir a mensagem que seus amigos vão ler aqui a meu lado. Caríssimo Papa Francisco, querido Papa Francisco, nós jovens da ACF, queremos hoje, com tantos amigos, nossas famílias, para testemunhar, para torná-lo conhecido em todo o mundo, porque nesses últimos tempos, há uma grande necessidade de estender a paz e alegria no Senhor e ser feliz. Este ano, nós jovens, descobrimos juntos as nossas qualidades, únicas e objetivas, que são importantes instrumentos a ser colocados para construir a paz. Por isso, o curso que fazemos este ano com a ACF é a tudo a ser descoberto, a tentar no laboratório do Inventar, onde Jesus tem muitos instrumentos. O Senhor, querido Papa, sabe muito bem que esses instrumentos se são usados mal, ele funciona mal. Pode ser se quebrar em lugares errados. Nós precisamos de alguém que nos ensine como usar os instrumentos. Graças ao ensinamento de nossos pais, educadores e palavras cheias de sabedoria e acima de tudo e graças à palavra de Deus podemos e queremos usar melhor os nossos instrumentos. para levar os instrumentos de um projeto de paz que é feita de pequenas coisas. Todos nós somos uma equipe de cientistas envolvida em um laboratório e que, somente trabalhando juntos e completando os nossos projetos de paz, podemos concretizar um projeto universal pensado para nós pelo Senhor. Uma das invenções especiais a refletir pela qual recorremos será completamente que vai permitir que possam extrair água do subsolo e esse projeto e esse projeto nos alegra porque nos permite ajudar as pessoas que moram naqueles lugares a viverem e a trabalharem. Vai ser uma bomba e um efeito especial levar para o alto onde muitas mensagens de paz e esperança de todas as nações, etnias e pensamentos realmente acreditamos que a paz só pode existir se nós nos unirmos e só assim os conflitos irão acabar. Papa, nós rezamos pelo Senhor e com o Senhor. Papa, te queremos muito. Papa, nós te amamos, nós te queremos muito. Palavras dos jovens da ação católica Aqueles bolões de exopor significam paz. Graças, obrigado jovens. A todos vocês desejo um bom domingo, um bom almoço e por favor, por favor, não esqueçam de rezarem por mim. Até breve. Amém. 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 Amém.